Você que é a Lalu de Boliche, você já derrubou a Savanade, já derrubou o Polaco, já me derrubou, atropelou o Bombonzinha, eu armei uma cilada pra você e eu tenho certeza que você vai cair nela. Oh Lalu deão, oh Lalu deão, oh Lalu deão, oh Lalu deão, oh Lalu deão. A armadilha era pra Lalu deão que caiu foi a Savanade, a cara dela lá, desculpa Savanade, essa não era pra você, essa era pro Lalu deão, a Lalu deão tá esperto na fita aqui. Ai meu Deus do céu, esses dias o Polaqueiro invadiu o churrasquinho dos pedreiros e roubou a carne da grelha, olha o que ele tá fazendo agora. Ai meu Deus do céu, olha só. Polaco, é a marmita do Paulinho do Ademar seu canalha, e pior que eu acho que é uma marmita zero quilômetro, eu tenho que resgatar a marmita. Tá aqui o Las Paraná, deixa eu ver, como é que seja lixo só isso aqui. E não é que tem comida mesmo aí? Agora se era descarte ou se tava guardado pra amanhã, não sei. Mas fica só entre nós aqui né Polaqueiro, essa história, essa história melindrosa. Sava, você vai estar se lambendo aí Sava. O Polaqueiro é um palhaço né, só me faz passar esse tipo de coisa. Deixa a Sava comer um pouquinho. Se ela roubou junto com você, ó. Então é isso pessoal, o Sava Neide só se lascou no vídeo de hoje, caiu na armadilha que não era dela, participou do furto e não consumiu o delito. Ei Sava Neide. Tchau. Tchau. Vamos lá.